Eu não nasço em berço de ouro E desde os doze saio na caça do tesouro Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima Versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina, forte neblina Mais um amar que chora que ninguém viu Mais um que mais, infelizmente, esse é o Brasil Ganaciosos por a sede de poder Avisa pros pico, paradigas, a minha vida vai tomar licor Avisa que a vida é sofrida, já fico pra trás, sofrimento, acabou Estica a BM na pista, calando a boca de quem se eu falou Sei que o senhor é meu condutor, se convictou Meu pai, aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Deixa a moda de tudo pelo certo Pico farsante, eu tô distante Minha conduta em linha certa As vidas têm-se igual Big Bang Mente ligada, na passada de tralhar Hoje camisa farta, o maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, inspirar com a mente maquinada Hoje tem de monte também pra quem tá perto de mim Com a mente longe, a metade afirma é prosseguir Nós segue avante, hoje é pra mostrar pros menorzinho que todos conseguem Segredo é nunca desistir Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, inspirar com a mente maquinada Que inoração da madrugada, pedir pra Deus proteger Que revela os ocultos Que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer Meu falso da amiga é bem pior do que o inimigo Que não é Senado louco pra me contar o troco, corre dobrado Minha mãe me falou no meu filho, cê toma cuidado Quem tá do seu lado Tem lobo ni pele de ovelha passando batido no meio do pasto Não fica moscando na esquina que a abertura passa Ainda pega pesado E cê sabe pra quem é de culpa fica complicado Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas achou que incomodou Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas achou que incomodou Pai, peço perdão por ser tão pecador Preciso tanto desse teu amor Quem sabe esse meu som com tom de oração Possa sua arte em forma de louvor Eu sei que o livre-arbítrio foi o senhor quem deu É que tá bem difícil direcionar os meus A maldade é realta, o amor esfriando Governantes terrenos, corrompidos no plano A paz saiu de pauta, eu sigo vigiando O mal traçou a rota, pique o ex e ditano Tô vendo a molecada, sem direção tocando Sem emocionar nem no trajeto colidinho O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas quebrando as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Que é